Quero cumprimentar o professor Marco Sérgio, parabenizá-lo pela iniciativa, trazer esta casa, esta comemoração, o Dia da Consciência Negra. Cumprimentar todos os que fazem a matriz africana aqui de nossa cidade, todos os pais, todas as pessoas. Cumprimentar a professora Ana Xavier, o prefeito que está aqui presente, o vice-prefeito, os assessores, e dizer que esta casa, ela sempre está de portas abertas para receber qualquer cultura. E eu fico feliz em ver um momento como este acontecendo. Eu me apego muito a um dos mandamentos, onde o Senhor diz, amai o próximo como a ti mesmo. E quando ele se pronunciou desta maneira, para os homens da terra, ele não pediu que amasse o branco como a si mesmo. Ele não mandou amar o rico como a si mesmo. Ele não pediu que amasse o bonito como a si mesmo. Ele disse, amai o próximo como a si mesmo. Então, todos merecem ser amados. Todos merecem ser respeitados. E por que a escravidão existiu? E por que escravizaram o negro? Por falta de amor. Por não amá-los. E será que a escravidão acabou? Não. Ela existe, ela deixou de existir de uma forma, mas ainda existe de outra forma. Por isso que é importante se comemorar esse dia. Por isso que é importante dar vez e voz ao negro. Porque senão, ele ainda volta a ser escravizado da maneira cruel que era. se criou a cota do negro. Onde eu respeito e acho muito importante. Mas nos dias de hoje, ainda nós estamos vendo brancos se apossarem dessa cota tomando o lugar do negro. Que vergonha! Por mais que se gripe, por mais que se fale, por mais que defenda o direito do negro, ainda se vê em dias atuais um branco querer tomar o espaço do negro. Então, é dessa maneira que a gente tem que apoiar as culturas. É dessa maneira que a gente tem que dar oportunidade para que a voz de vocês sempre esteja de pé e alta. Porque, como eu já falei, vocês passaram a ser escravizados de novo se machar a cabeça. Então, eu saúdo todos vocês que deixam essa cultura de pé viva em nossa cidade. Tenham andado e vejo que é tão forte ainda em nossa cidade. Parabéns a todos vocês. Estamos aqui sempre de portas abertas para receber vocês com respeito, com carisma e com gratidão em tornar essa cultura ainda tão viva e tão forte em nossa cidade. Um abraço a todos e sempre estejam vivos, atentos e com a voz de vocês bem forte em defesa da cultura, em defesa da cor de vocês, em defesa dos costumes de vocês que é tão enriquecedor para a cultura aqui no nosso país. Um abraço e muito obrigado e dizer que estou feliz em participar desse movimento. Boa noite a todos. Boa noite a todos.